É na mão deles do além Olá Uiii Pare de obstruir a câmera Saboninho O dedo tropical O Kiwi É delicioso A nice to remember Gostei muito de vir aqui Não filme Kiwi, me filma Jaqueline Foi a sério Certeza Certeza Todos estão embriagados Sou saudável Para velho Eu não estou embriagado Aqui está o chão ceboso Eu estou igual A Ana já escorregou Ali uma pessoa grita de dor Não me deixa Fazer reconstituição da escorregada dela Eu sou a Ana Vai Só abrir o plano Vai Doeu 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 Mas foi você que caiu Não foi ele Pra mim não deu nada Daqui